Andei sem direção Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a confusão Guarda me parou Desce do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso Puxei bem o papel Era foto dela Linda como o céu Guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor procure entender Eu falei seu guardadeiro o tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Que prenda mais a foto dela Teu vovô por favor Música 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 Andei sem direção Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a conclusão O guarda me parou O guarda me parou Desça do carro cidadão Em documento e habilitação Meti a mão no bolso Puxei e veio um papel Era foto dela Linda como o céu O guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo Esqueça sua história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor procure entender Eu falei seu guarda Deu um tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva por favor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva por favor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva por favor Por favor Por favor É isso aí Aquele momento do coração Fala mais alto Bate mais forte A paixão domina E eu só tenho uma coisa a dizer Aguenta coração Hoje eu quero a rosa Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero a paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero o amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Ah, este bem demorou a chegar E já sei se terei no olhar A alegria que eu quero te dar Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero a paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero o amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Ah, este bem demorou a chegar E já nem sei se terei no olhar A alegria que eu quero te dar Esse é o telefone do sucesso Ligue para 8817591 É voto caduço O rei da paixão Não adianta esconder seus sentimentos Anda dizendo por aí que não me ama Se tá escrito no diário do seu dia Que o nosso amor ainda está em chama Pra que fingir, pra que negar todo esse amor Pra que mentir, por seu próprio coração Posso jurar que você não me esqueceu Seu amor sou eu Sou eu Quem esqueceu não chora pelos cantos Quem deixa de amar não tem agenda rabiscada São sintomas de amor mal resolvido E de paixão mal acabada Pra que mentir, pra que fingir, pra que negar Se na verdade está morrendo de saudade Perde o sono quando deita em sua cama Porque ainda me ama Não adianta esconder seus sentimentos Anda dizendo por aí que não me ama Se tá escrito no diário do seu dia Que o nosso amor ainda está em chama Pra que fingir, pra que negar todo esse amor Pra que mentir, por seu próprio coração Posso jurar que você não me esqueceu Seu amor sou eu Sou eu Quem esqueceu não chora pelos cantos Quem deixa de amar não tem agenda rabiscada São sintomas de amor mal resolvido E de paixão mal acabada Pra que mentir, pra que fingir, pra que negar Se na verdade está morrendo de saudade Perde o sono quando deita em sua cama Porque ainda me ama Quem esqueceu não chora pelos cantos Quem esqueceu não chora pelos cantos Quem deixa de amar não tem agenda rabiscada São sintomas de amor São sintomas de amor mal resolvido E de paixão mal acabada Pra que mentir, pra que fingir, pra que negar Se na verdade está morrendo de saudade Perde o sono quando deita em sua cama Por que tenta me amar Se na verdade está morrendo de saudade 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 Com gestos eu custei pra lua Vem mudar minha vida com teu aconchego Vem matar meu desejo com as minhas vontades Te amo com loucura e sei que você sabe Eu tô morrendo de saudade Ontem eu não dormi direito pensando na gente A presença do cabeceiro chorei de saudade Uma chuva de lembrança molhou minha mente Coração em desespero ficou doente Sozinho conto nas espelhas da minha janela Hoje às vezes eu mostrei pra luas os meus desenganos Amado, amor da minha vida, sem ti eu enlamo Porque eu te amo, eu te amo Você do meu caminho é tudo o que preciso A minha deusa erva do meu paraíso Vem mudar minha vida com teu aconchego Vem matar meu desejo com as minhas vontades Te amo com loucura e sei que você sabe Eu tô morrendo de saudade Você do meu caminho é tudo o que preciso A minha deusa erva do meu paraíso Vem mudar minha vida com teu aconchego Vem mudar meu desejo com as minhas vontades Te amo com loucura e sei que você sabe Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Vem mudar meu desejo com as minhas vontades Vem, vem me dar teu carinho Eu estou tão sozinho Sofrendo por você, sofrendo por você Por você, sei que fui eu o culpado De não estar ao teu lado Vem me socorrer Não tenho alegria Eu não tenho paz Quem eu tanto amo Já não vejo mais Minha cama é vazia Minha noite tão fria Eu preciso de ver Vivo na solidão E o meu coração Só chama por você Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Não tenho alegria Eu não tenho paz Quem eu tanto amo Já não vejo mais Minha cama é vazia Minha noite tão fria Eu preciso de ver Vivo na solidão E o meu coração Só chama por você Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Já implorei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Foi lindo aquela noite Que a gente ficou No pensamento meu Aquele amor gostoso Que a gente fez Menina o teu sorriso Teus olhos lindos acendeu O fogo da minha paixão Que queimou o meu coração De amor De amor Eu já não sei mais o que faço Pra chamar sua atenção Ontem ouvi sua voz Pelo telefone Tremi de emoção Menina Quando você vai voltar pra mim Eu vou levando a minha vida Sempre assim Morrendo de saudade De você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Foi lindo aquela noite Ficou No pensamento meu Aquele amor gostoso Que a gente fez Menina O teu sorriso Teus olhos lindos acendeu O fogo da minha paixão Que queimou o meu coração De amor De amor Eu já não sei mais o que faço Pra chamar sua atenção Ontem ouvi sua voz Pelo telefone Pelo telefone Tremi de emoção Menina Quando você vai voltar pra mim Eu vou levando a minha vida Sempre assim Morrendo de saudade Morrendo de saudade De você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina Não vou te esquecer Tudo que faço e que não faço É por amor por você Mais do que eu ninguém ama Duvido e pago pra ver Se eu sou louco É muito pouco Na frente desta paixão Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso Cadê meu amor, minha vida Cadê você Se eu sou louco Se eu sou louco Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela Do brilho encantado Do brilho encantado Vem logo acender Vem logo acender Cadê meu sonho Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê seu corpo Cadê seu corpo Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso Cadê seu sorriso Cadê meu amor, minha vida Cadê você Cadê meu amor, minha vida Cadê meu amor, minha vida Cadê meu amor, minha vida Viver assim Tão sozinho Com este vazio imenso No coração Eu recordo os momentos Felizes que a gente viveu Pensando que existe amor Entre nós Você nunca sabe o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho, sozinho Você nunca sabe o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho, sozinho Quem olhar nos meus olhos Vai sentir o desprezo do amor Vai sentir muita emoção No coração Sei que são coisas da vida Que a gente tem que suportar Mas é tão difícil pra mim Você nunca sabe o que é sofrer Vou chorar Você nunca sabe o que é sofrer Você nunca sabe o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho, sozinho Você nunca sabe o que é sofrer Você nunca sabe o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho, sozinho Sozinho, sozinho Sozinho Chega de quebrar a cara com você Já sei que Por isso me diz Bem-te Fazer de conta que esse amor Me faz feliz Eu não vou mentir Pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enventar inverno, quente e verão Eu não vou forçar, trabalhar com você Chega de pensar, que nasci pra sofrer Sem a tarde toda, vivendo por viver Não deixe de tomar, nos vamos dar conversa Chega de pagar, é baixo pra você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Enimigo do meu próprio coração Vou parar a noite e ver o sol chegar Enventar a chuva ou doceiro mar Vou bater de frente com uma solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar Mais uma vez um abraço a Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Desse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar, nos vamos dar conversa Chega de pagar, é baixo pra você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Enimigo do meu próprio coração Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou doceiro mar Vou bater de frente com uma solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar Vai um abraço especial pra toda essa galera de Aracaju E de Chiquier Um abraço de Márcio José Valeu! Conta alguém lhe perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei Diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém se tire e perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se alguém se tire e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga Esse amor masoquista Ainda vai me levar à loucura Ela me bate, me beija, me morde E me deixa com tanta tenura Quando estamos na cama O nosso amor parece não ter fim Ela se enrosca em meu corpo E eu sinto seu fogo incendiando em mim Ela se enrosca em meu corpo E eu sinto seu fogo incendiando em mim Mas eu não corro E faço tudo pra te aguentar Mas do jeito que estou vendo Esse amor perigoso ainda vai me matar De tanto amor De tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração Esse amor masoquista Ainda vai me levar à loucura Ela me bate, me beija, me morde E me deixa com tanta tenura Quando estamos na cama Quando estamos na cama O nosso amor parece não ter fim Ela se enrosca em meu corpo E eu sinto seu fogo incendiando em mim Ela se enrosca em meu corpo E eu sinto seu fogo incendiando em mim Mas eu não corro E faço tudo pra te aguentar Mas do jeito que estou vendo Esse amor perigoso ainda vai me matar De tanto amor De tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração De tanto amor De tanta paixão De tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração De tanto amor De tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração De tanto amor De tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração Quem foi que disse que um homem não se desespera Quando perde o grande amor da sua vida Eu me via tão feliz ao lado dela E hoje eu vivo tão sozinho aqui sem ela Será, meu Deus, que eu mereço esse castigo? Ela não quer morar comigo Estou num tempo sem saída Será que eu não fiz bastante pra você? Me deixou triste a sofrer O que será da minha vida? Eu esta noite vou beber até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom, amigo, por favor não ignore Estou bebendo pra esquecer a solidão Eu esta noite vou beber até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom, amigo, por favor não ignore Esta mulher já me fez graça e já no chão Quem foi que disse que um homem não se desespera Quando perde o grande amor da sua vida Eu me via tão feliz ao lado dela E hoje eu vivo tão sozinho aqui sem ela Será, meu Deus, que eu mereço esse castigo? Ela não quer morar comigo Estou num tempo sem saída Será que eu não fiz bastante pra você? Me deixou triste a sofrer O que será da minha vida? Eu esta noite vou beber até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom, amigo, por favor não ignore Estou bebendo pra esquecer a solidão Eu esta noite vou beber até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom, amigo, por favor não ignore Esta mulher já me fez graça e já no chão Música Você chegou, dizendo me amar Fingia ter um grande amor para me dar Mas sem ter motivos você foi embora Sozinho e estupendo Você nunca soube O que é amor Você desprezou Quem tanto te amou Você jogou fora Um coração que sempre te amou Foi uma ilusão Não existe amor No seu coração Foi uma ilusão Não existe amor No seu coração Foi uma ilusão Não existe amor No seu coração Você chegou, dizendo me amar Fingia ter um grande amor para me dar Mas sem ter motivos você foi embora Sozinho estou Você nunca soube O que é amor Você desprezou Você desprezou Foi uma ilusão Foi uma ilusão Não existe amor No seu coração Foi uma ilusão Não existe amor No seu coração No seu coração Essa eu vou mandar para o André, viu? Não vai chorar não Ele vai gostar Vou mandar para ele Lá em Betim Para o André de Faustino Vai para você, André Por que você finge E que não me percebe Quando passo lá por sua rua Você corre e se esconde Você corre e se esconde de mim Por que você não enfrenta a verdade Pois quem tem a realidade Joga fora as chances que tem Você é o sonho que eu tenho Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Vem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você tem que vir encostar no meu peito Pra entender que não há preconceito Entre o homem e sua mulher Então Nossas vidas serão como antes Sem distâncias pra sentir saudade Você é o sonho que eu tenho na vida Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você é o sonho que eu tenho na vida Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você é o sonho que eu tenho na vida Você é o sonho que eu tenho na vida Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Vai pra você André, meu amigo do coração E quando a pegada segura qualquer coração e se apaixona Alô, alô, alô DJ Alô, alô, alô DJ Solta o batidão A galera tá doidinha pra dançar o forrózão Alô, alô, alô DJ Solta o batidão A galera tá doidinha pra dançar o forrózão Chama as periquetes Chama as patricinha pra dançar Pra dançar o forró da pisadinha Chama as periquetes Chama as patricinha pra dançar Pra dançar o forró da pisadinha A pisadinha é muito boa Chega pra cá, todo mundo tá dançando E eu voltando pra adorar Pisadinha é muito boa Chega pra cá, todo mundo tá dançando E eu voltando pra adorar E aí vai um abraço pra meu amigo Conto o teclado O playboy do forró Alô, alô, alô DJ Solta o batidão A galera tá doidinha pra dançar O forrózão Alô, alô, alô DJ Solta o batidão A galera tá doidinha pra dançar O forrózão Chama as piriquetes Chama as patrocinha Pra dançar, pra dançar O forró da pisadinha Chama as piriquetes Chama as patrocinha Pra dançar, pra dançar O forró da pisadinha Pisadinha é muito boa Chega pra cá, todo mundo tá dançando E eu voltando pra adorar Pisadinha é muito boa Chega pra cá, todo mundo tá dançando E eu voltando pra adorar Alô, alô, alô DJ Solta o batidão A galera tá doidinha pra dançar o porrozão Alô, alô, alô DJ Solta o batidão A galera tá doidinha pra dançar o porrozão Chama as piriquetes Chama as papisinha pra dançar Pra dançar o forró da pisadinha Chama as piriquetes Chama as papisinha pra dançar Pra dançar o forró da pisadinha Pisadinha é muito boa Chega pra cá, todo mundo tá dançando E eu voltando pra adorar Pisadinha é muito boa Chega pra cá, todo mundo tá dançando E eu voltando pra adorar Um abraço aí pra meu amigo Júlio Pepe, JP Estúdio Júlio Pepe 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 Júlio Pepe